É nóis demais, vem assistir o café e comer o Patife E a gente vai assistir um vídeo de Highlights de Battlefield, pra gente sentir mais vontade Porque vontade pouca é besteira Olha lá vem, olha os caras do jato, olha os caras do jato Os caras do jato, mentira, mentira É mentira Holy caralho, eu não tinha visto velho O cara voltou pro jato, mano Ah não, ah não, ah não, eu não tinha visto isso A gente tá acerando o Far Cry 6 sim, Will Hoje acho que a gente não vai jogar não, porque hoje a gente fez A fez joga uma hora Ih, o Rick inclusive já chegou ali como? 7.13, essa vez Cyber MVP Caralho, chama, moleque, rolou velho, rolou Rolou aquela jogada Olha o que... Eu tentei tanto fazer, nossa Eu tentei muito fazer isso, mano Olha só Roubou o helicóptero ainda, nem fudendo Caralho, só tem joga... Mentira Nossa, que cagada Nem o cara que não se tivesse tiro, velho Nem fudendo, velho Nossa, eu sabia que ia ter muita play assim nesse Battlefield, mano Uf, uf, uf Ih, o cara no controlão, velho O cara tá mandando essa aí no controlão Que isso, velho? Ah, é no rapel Mas também, né? Só os caras parados, né, mano? Só os caras parados Aí também, quem dera Quem dera, quem dera, quem dera Ai, que da hora Caramba, eu fiz alguns videozinhos de Fable, né? Não cheguei nem a zerar Mas obrigado pelos três meses Caraca, que da hora, velho Fiquei muito feliz agora com o seu sub Fable é lindo Inclusive, eu preguei Fable No Final Level Cast do Game Pass Depois que as vezes vocês escutarem Eu fui lá pregar Fable É, mano Porque Fable é um negócio que Quem gosta de Fable Gosta da vida, né? Esse é o resumo da obra Inclusive, Fable tá no Game Pass E tá no xCloud Então assim, mano Não tem nem desculpa pra você não jogar E o Fable, ele tem um controle Que funciona direto no mobile Então ele funciona por toque Assim, mano Fable é um jogo que você tem que jogar Ter um, dois e três O um é maravilhoso O dois, pra mim, é até melhor do que o um Mas é que o um, eu acho que ele é mais marcante Pelo que ele representa É a clássica jornada do herói Eu acho que é uma das melhores jornadas do herói Que a gente vê Mais ou desculpa possível Salve, Profetão Nossa, velho Profetão, a gente tá sofrendo Pelo fim da beta do Battlefield Assim como estávamos sofrendo Pelo fim da beta do Halo Infinite, velho É sempre uma dor, né, mano? É sempre uma dor Você tá mais acostumado Quanto que a gente com isso Que olha Nossa Senhora, Profeta Como eu queria também poder acordar E colocar um Halozinho E dar as balinhas Nossa, queria demais Gebarão, obrigado pelos seis meses Lucas Bunzume Muito obrigado pelo subterrinho É muito nóis, mano Muita dor, Profeta Muita dor Meu coraçãozinho não aguenta Não aguenta Não aguenta mais É a bela bazucada, hein Ô, eu queria minha play aí Eu devia ter mandado, velho Minha play do Hulk destruindo o tanque Porque eu destruí muito tanque com o Hulkzinho, hein Nossa, e aquele meu Hulk? Eu tive também o meu Hulk do helicóptero Que ninguém viu Caraca Não, 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 não Nossa, que da hora Que... Por que tinha um C4 ali? Pera aí, eu não entendi Ah, é o drone O cara destruiu Caraca O cara não só destruiu o helicóptero com o drone em C4 Ele destruiu um helicóptero Dois helicópteros O helicóptero... Meu Deus, velho Nossa, olha os caras, velho Ah, nem ferrando Não, nem ferrando O cara meteu essa também? Meu amigo Mas o que que tá acontecendo, velho? Ó Mano Olha isso, velho Vocinho, Demarque, segunda-feira volta Quem tá cuidando disso é a vila E aí a vila que tá lançando lá Eles tão cortando, ajustando tudo Então na segunda-feira deve voltar com o que a gente jogou na sexta Porque eles não trampam de final de semana, né? Canal secundário Que eu não fiz o comando ainda Eu acho que o hard tem um negócio aí Mas eu não fiz o comando ainda Caralho, mano Nossa, velho Nossa, velho Tá doendo, tá doendo Nossa, lasquinha Nossa, tá doendo muito Eu quero muito, velho Nossa Que bala Nossa Ó, a minha bala não tava com um tracejadão bonito assim Ah, mano Como eu queria Battlefield, velho Ué Que isso Olha, olha que da hora O dia do tornado foi tão legal também Olha o tornado, olha o tornado, olha o tornado vindo Esses caras metendo uma cena do Twister, velho Que muitos de vocês não devem nem saber do que eu tô falando Que vocês não tem idade pra isso Ou sim, né? Porque vocês também tão velhos pra caralho Vocês ficam pagando de novão aí Mas vocês tão tudo velhos Olha Esse é muito legal, velho Na moral Olha o jato atravessado Eu não sabia, mano Caralho Nossa, que da hora, né, mano Olha o jogo que tava na nossa mão, velho Meu Deus, mano Nossa, que saudade, velho É só um dia sem Eu já tô aqui Com dor, mano Essa jogadinha eu fiz bastante, hein Essa aí não dá nem pra falar que eu não fiz, velho Focou, puxou que nem o Homem-Aranha É, essa aí a gente já viu já hoje E o maluco morreu depois Ele morreu Ele morreu Para, para Tirou todo o brilho da jogada Ele morreu, velho Aqui, ó Ó Ó, não deu tempo dele abrir o paraquedas Ele morreu Ele morreu Ele morreu Morreu, morreu Morreu? Morreu, porra Ó, ó Aqui, ó Os caras acham que faz nóis de besta, né, mano Olha, ele cortou na hora do impacto Morreu como um herói Tem um argumento Bom dia, chinelinha, tudo bem? Piuí E aí, Lucão? Só chama no hype train, velho Joguei oito horas, não apareceu o tornado Caralho, profetão, sério? Eu peguei uma só, tornado Duas Eu peguei duas vezes o tornado Caralho, é verdade Nossa Nossa Caralho, o cara já puxou logo Pior que ontem eu fui jogar o minhoff E eu fui jogar só o minhoff, né Foi uma partida de battlefield aqui A gente tava tomando banho Aí, mano Aí eu entrei no bagulho Aí eu entrei, né No mapa, tava rolando aquela troca de tiro ali no mato Tinha uns caras atrás de um tanque no mato Aí eu, mano Primeira jogadinha do game Puxei a granada e Moleque, peguei seis kills no manage No aberto Foi lindo Que isso, velho O cara mandou dezesseis kills em duas bazucadas Mas também deu uma sorte, né Nossa, que saudade de battlefield, mano Caralho Nossa Que isso Nossa, que vontade, velho Que vontade, mano Nossa, que vontade, velho Que vontade Caralho, não pente só Que cagada, velho Na última barra ele matou o maluco Cagada demais Tá tentando Tá tentando ousar Esse aí tava Ah, eu fiz a kill assim Vocês viram? Ó, o hook dele pegou no player, ó Olha, 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 olha Isso já aconteceu comigo, ó Ele puxou o negócio Deu no helicóptero Aí pega no player, mano Puxa o cara pra fora do helicóptero Que nem eu fiz, velho Só que eu peguei duas ou três kills nessa brincadeira aí Nossa Parece eu, moleque Uia, igualzinho a mim, mano Caralho Uia, sou eu, não é não Peraí, roubaram meu highlight Ah, que isso, velho Igualzinho eu Ah, errou, hein Então não sou eu, não Não, não errou Aquele ali E aí, Magnum Tudo bem, mano Que honra ter você aqui na live Que da hora Tu é brabíssimo, hein Tu é brabíssimo Você é louco Satisfação imensa Ah, vocês não vão me desmerecer não, mano Vocês não vão me desmerecer não Que eu joguei aquela Nossa, a Snipadinha comeu aqui, filho Que isso Ah, 80 mil balas pra matar alguém Não é, meu cara é bom mesmo Esse é bom Esse aí, se ele for, eu queria saber Fala, Patife, tudo bom? Você chegou a jogar Xbox pelo X Cloud Gaming O que achou? Mano, achei incrível Eu joguei, joguei até aqui em live também Ontem, essa madrugada, eu joguei o Fire Cry Blood Dragon Opa, Fire Cry Blood Dragon Cala a boca, Patife O Yakuza É Yakuza Blue Dragon? Não é Yakuza Blue Dragon Como é que eu não Deixa eu abrir aqui Meu negócio do Xbox vai aparecer Esqueci, velho Esqueci, esqueci É... O último Yakuza Like a Dragon Like a Dragon É Yakuza Like a Dragon Isso mesmo Joguei essa madrugada no celular Joguei por, mano, umas duas horas e meia, mano Tranquilão, tranquilão E só que o meu Wi-Fi de casa não é muito bom Aí eu comecei a ter interferência no meu Wi-Fi Começou a travar e eu fiquei com preguicinha, tá ligado? Bom, hein? Bom jogo, hein? Cê é louco! Cê é louco! Jogo bom demais, velho Que isso? Ia, matou o piloto Provavelmente o jogo final vai ser bugadão, né? Ah, mano, esse aí tava bugadão, né? Mas que não fazia o jogo ser ruim, não É lógico A gente quer jogar o jogo sem bug, mas os bugs não atrapalharam muito, não Ah, mano, BF é um negócio que, velho Que... Ai, foi assim minha play Foi assim minha play da Nade, viu? Só que o cara jogou no corredorzinho Eu joguei no aberto Foi bonito, mano Cê é louco O beta fechou? Acabou, mano Acabou, infelizmente Mua Parece que foi bonito também Nossa, foi muito Foi muito YOLO Foi muito Nossa, demais Demais, demais Tá maluco, tá maluco Ah, tinha uma foto do... O Magno veio aqui na live Eu vou tirar uma foto do que ele veio na live Porque minha irmã é muito fã Ela é muito viciada em Don't Starve, né? E ela é mega fã Espera aí Deixa eu dar play aqui Vem, galera Começa a game Ah, eu não tô com o sync instalado, mano Ah, eu não tô com vontade Eu quero jogar o 2042, velho Nossa, olha Uia, uia Dá pra ver nada, mano Dá pra entender nada Não dá pra entender nada nesse tornado Nada Esse corredorzinho aí vai ter muita kill de nade, mano Quem ia tretar nesse corredor aí, mano Toda hora você via 3, 4 caras caindo pra uma nade Nossa O maluco deu um colátero em 3 maluco, velho Bom dia, Marcelão A gente joga Warzone sim, Marcelo Mas eu tô sem amigos que jogam Warzone Então eu preciso dar um jeito de voltar pro Warzone e arrumar um squad Uia, uia Ah, essa play aí eu fiz várias vezes, hein Qual foi Ah, não, aí não Aí parada Ah, não, não Ah, foi cagada, porra Ah, que isso, velho Ah Aí quem dera, né Aí essa sorte não veio pra nós Aí essa sorte não veio pra nós, porra Aí eu quero highlight também Eu vou mostrar um highlight do rato pra vocês Viralizou no Twitter Ah, que isso Mano, que isso, velho Que isso, mano Não, esse é montagem Que isso O cara matou 82 pessoas com uma nade Não, parou, parou Que, que isso Que isso Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Não, não Que isso Mano, o que Não, que Não, não, não Não é possível isso Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete Não, que isso O cara quebrou o jogo, velho O cara quebrou o jogo